Nesse vídeo eu pego todos os estilos de luta do terceiro mundo no Blox Roots. O primeiro estilo de luta que eu vou atrás é do Electric Cloud e vai ser o mais fácil. Seria o mais complicado, mas eu só preciso chegar na mansão. E pra isso eu utilizo minha outra conta, a gente vai pra mansão o mais rápido possível e pronto, finalizamos! Agora é só voltar aqui, falar com o nosso consagrado e pegar nosso próximo estilo de luta, que é o Electric Cloud. Com 5 mil fragmentos e quanto? 3 milhões de money? Isso daqui saiu caro! O próximo estilo de luta que vamos pegar é o Dragon Tail e aqui vai ser um pouquinho diferente, porque o primeiro eu vou ter que pegar uma fumaça que só ele acaba dropando e a próxima coisa é que eu só consigo ela pegando com bônus. E infelizmente atualmente não tem bônus nenhum, então eu também vou ter que derrotar alguns NPCs até conseguir farmar. Vou derrotar esses NPCs aqui da parte de baixo porque vai facilitar um pouco mais, porque esses daqui quando dropam, já dropam 6 de uma vez só. Vocês podem ver aqui ó, que dessa vez foi 5 e vai ficar entre 4 e 6 bônus. Isso pra mim vai ser um adianto muito rápido e o bom é que eu já vou masterizando o nosso primeiro estilo de luta aqui do terceiro mundo. Liberei algumas habilidades, porém acabo faltando a última. Não acho que isso daí seja um grande problema pra gente e também consigo juntar 400 de bônus. Agora é só girar aqui e esperar que eu ganhe essa essência, essência amaldiçoada. Eu não acho que seja essa daqui, mas eu vou fazer o teste. Deixa eu ver se essa essência aqui vai ser o suficiente. E caso seja, eu tive muita sorte porque eu peguei de primeira e infelizmente essa não funciona. Porém também não vou ser idiota de jogar fora né, vou spawnar aqui e vou derrotar o boss. Enfrentei e consegui algo que eu jamais imaginei que eu ia conseguir tão rápido, a foice sagrada. Caraca, finalmente conseguimos, finalmente não. Essa daqui é a segunda vez que eu derroto ele e eu já consegui a espada. Derrotei todos os NPCs até conseguir o máximo de bônus que eu conseguia e eu sei que esse daqui não é o máximo. Porém eu derrotei, girei, girei, girei e atingi o limite. E não consegui a fumaça que eu tanto queria. Então infelizmente eu vou ter que esperar 2 horas e eu fui ver se eu conseguia pegar igual de uma até lá. E eu acabei me decepcionando bastante porque eu esqueci que eu tenho que colocar todos os estilos de luta em 400 de maestria. Então o Dragon Blith, o Dragon Talon lá, eu ainda não tenho. Eu nem tenho ele e não tenho ele em 400 de maestria. E a próxima coisa que eu vou ter que colocar maestria é nesse meu estilo de luta. Assim que eu saí lá da árvore do God Jumon, eu me deparei com o Diablo e derrotei ele. E ele acabou dropando um Cálice de Deus, que é o Cálice aqui. Então o que eu vou fazer com isso? Eu vou acabar spawnando o Hippie Indra, enfrentar ele porque eu preciso do fragmento. Seria interessante eu enfrentar o Katakuri, porém tem várias coisas que vai fazer com que eu não consiga enfrentar ele diretamente. Primeiro de tudo, eu nunca cheguei a enfrentar e eu também não derrotei os 500 NPCs que você precisa derrotar. Já estou prestes a finalizar o Hippie Indra e seria interessante se eu conseguisse a Mini Yoru. Infelizmente não consegui, porém também não vou reclamar que eu já consegui a foice sagrada nesse vídeo. Com o tempo de duas horas que já se passaram, vou tentar pegar a nova fumaça, a nova essência de fogo. Se eu vou conseguir, eu já não sei. Dinheiro, uma vez, duas vezes, três vezes e eu vou ficar aqui eu não sei quanto tempo. Essa vai ser minha última chance para conseguir pegar a essência. E só veio o fragmento. Agora eu vou ter que juntar mais bônus e esperar mais duas horas. Eu girei e diferente das outras vezes, consegui pegar a essência. Essa daqui foi a terceira vez que eu girei, no caso depois de duas horas. Aí eu girei duas horas depois de novo e a gente finalmente conseguiu. Aí a principal coisa, 3 milhões e 5 mil fragmento. Cara, isso daqui é muito caro, mas beleza. A próxima coisa que eu vou fazer também vai dar um baita trabalho. Que é colocar em 400 de maestria esse estilo de luta. Agora com nossas garras de dragões masterizadas em 495, passei só um pouquinho. Já conseguimos tentar pegar o Godi Uma. O único problema é que eu preciso de 20 caudas de peixe. Aliás, eu acho que eu já tenho isso daqui. Realmente eu já tenho 20 caudas de peixe. Que no caso não é cauda, é o rabo do peixe. 20 minérios de magma, eu também tenho 33. 10 escamas de dragão. Essa parte eu não tenho e vai ser a parte mais demorada. E a outra é a gota mítica. Infelizmente eu tenho bastante aqui, eu tenho 99. Então o meu único problema vai ser essa escama de dragão. E o meu maior problema ainda é que ela demora para aparecer. Vocês tiveram mais ou menos uma noção de quantos eu derrotei. E olha que quando eu comecei a gravar, eu nem tinha começado a derrotar naquele momento. Eu já tenho começado a derrotar faz muito tempo. E eu consegui a primeira escama de dragão, depois de ter derrotado mais ou menos 40 a 50 NPCs. Cara, não é por nada não. Mas isso é muita coisa. Para você conseguir apenas uma escama de dragão, isso daqui vai demorar demais. Principalmente porque eu preciso de 10. Não é nem 5, 3, 4, são 10. E a última escama de dragão, finalmente já conseguimos. Já estamos com 10 escamas de dragão, 9 gotas míticas, 99 no caso. Também eu preciso de 20 minérios de magma e 20 rabo de peixe. A gente já pegou todos. A única coisa que resta é pegar o God Human. Vamos agora pegar nosso último estilo de luta para bufar nossa conta até o máximo. Cara, isso daqui vai ser de baita ajuda, querendo ou não. A gente já vai ter todos os estilos de luta. Só não vai ter masterizado. No caso, eu ainda vou ter que masterizar isso daqui. Materiais usados com sucesso. Nossa, no caso eu perco, eu vou ter que reformar. Eu tinha esquecido dessa parte. Porém a parte principal, que era conseguir o God Human, a gente já conseguiu. Agora Big Mom com pouca vida, é só a gente chegar aqui, finalizar e pegar o máximo de maestria possível. Eu chuto que eu vou passar do level 70 de maestria. É o que eu espero pelo menos, né? Eu queria masterizar todas elas agora. Porém eu não sei se eu vou conseguir masterizar nesse momento. Ou se é melhor masterizar com o tempo. Mas, pelo jeito, foi muito mais do que eu imaginei. Vai chegar em... Cara, chegou em 150 de maestria. E pra ser bem sincero com vocês, foi mais fácil masterizar até a maestria 350 do que pegar as escamas de dragão. Eu ia colocar em maestria 400. Porém, pra ser bem sincero com vocês, não tem necessidade. A gente ainda vai fazer outras coisas. E quando eu for pegar acessórios, espadas, armas e assim por diante. A gente querendo ou não vai acabar utilizando o estilo de luta. E eu acho que até o final da nossa jornada, já vou ter colocado em 600 de maestria. E as habilidades da Godioma são o seguinte. Ela tem algumas formas pra você acabar utilizando. E até mesmo utilizando da forma correta. Porque se eu segurar aqui o X, um exemplo. Ele fica com essa áurea e eu consigo acertar quem estiver em volta. Já o Z, ele só tem um ataque. Se eu clicar, se eu segurar, independente do que eu fizer. Só vai fazer uma única coisa. Se eu não me engano, é o Z ou o C. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. Se eu segurar aqui, ele faz esse único ataque. Agora, pra vocês terem mais ou menos uma noção. O X é realmente o diferencial. Se eu clicar agora, em vez de segurar. Ele tá com a rajada de vento. E se eu segurar, ele faz a rajada de vento. Então tem essa diferença. Aqui, ó. No Z. Eu só cliquei. Teve a mesma habilidade. Agora, não sei. Eu não vou segurar. Só vou clicar. Quando eu clico, ó. Essa é a animação. É da hora e tudo. Só que, parece que quando eu seguro. Ele puxa o cara e depois taca. Nesse caso, ele só empurra. É da hora e tudo.